Música Mano, quando o cara não manja, ele tem que chamar o delivery de quem? Do Moras, né velho? Pra pintar as rodas Porque mano, as minhas ficaram horríveis Eu não sei pintar Não leva jeito pra pintar não Não rola não E hoje tem surpresa, hein? Tem surpresa e é Mais uma, parça Mais uma pra coleção Olha a outra aqui, parça Olha a outra pra coleção Eita, nóis Vai, Moras São cobrido, mano Peraí Peraí, ele disse Fala aí, Moras, como é que você aplica a tinta? Qual que é o processo de pintura de rodas em casa? Bom, lixar Com que lixa? Caraca, mais fina Seiscentas A lixada só pra tirar a parte de verniz mesmo Lava as rodas antes Pra tirar gordura também E lixa pra sair a tinta Sem riscar Sem ser muito fundo Então é só pra tirar a parte do verniz mesmo A primeira demão Você dá uma mão bem de leve Só pra sujar a roda mesmo Pra ficar bem sujinha Não vai completar a tinta nela inteira Depois você vem aplicando mais demãos Até ficar tudo certinho E não se esqueçam de envelopar o pino E essa aqui é a farofa Minha cachorra Porque tem gente que não... Não tampa o pino E dá problema de vazamento Então é sempre bom Tampar Vem pra cá, besta Vamos Eita E eu fui inventar de colocar o soquete De dois polos Na parte de baixo da lanterna Pra fazer fluio Lanterna é luz de freio Que essa brasileira não tem Tem lugar pra colocar o soquete Mas não tem Mas não tem Fui inventar de fazer Deu um curto circuito lá Que eu pagou painel Farol Fiz caléria Ah, fudeu Deixei a nossa elétrica pra arrumar E ai, R$80 eu arrumei R$80 eu arrumei R$80 eu arrumei Mano, o cara trocou O cara trocou um fuzido Com certeza Aí eu cheguei em casa Fiquei olhando Peguei o manual Fui na lista de fuzidos E em função, né Tem lá de 30 pés Que comanda exatamente O que tinha pagado Sim Ah, filha, dá Nossa, que fusão, mano Os caras aqui, ó No meu aniversário Olha os caras fazendo Nossa, que trampo aqui, ó Garage morning Garage morning A hora que nós está fazendo Tudo isso aqui O CIFC nem tá andando Quando eu resolvi Tirar a suspensão do Fies Foi assim também Eu vi o que foi na internet O cara fazendo Nossa, nossa Nossa, nossa Quando eu montei os projetores Puta, pensa no cara Ficou feliz Mano, eu tentei pintar Essas rodas anteontem, né E não deu certo Eu falei, mano Eu sou muito incompetente Não é possível Eu sou muito burro Aí eu falei, mano Vou pegar a artilharia pesada Aí eu chamei O Morales E, mano, deu ruim Provavelmente essas rodas aqui Provavelmente Não tenho certeza É O cara mandou fazer as bordas Tipo, mais taludinha, né Pra roda ficar com mais tala Só que, com certeza O material da borda É diferente da roda em si Da face, né E a tinta Não é não? É o mesmo material? Não é não É, o André acabou de descobrir Que não é não Não tem lembro, não tem nada Mano Simplesmente a tinta Não pegou na borda Mas pegou na face Então Vai ter que passar primer E depois pintar E isso só sabarão Nossa, eu tava ansioso Pra montar isso aqui, velho Mas ela ficou legal, mano Não é uma coisa Eu ia sair Minha mãe mandou eu tomar banho Pra não sair fedido, né Minha mãe mandou eu tomar banho Não mandou ela Ela falou, Pedro, vai tomar banho Vai tomar banho Ah, boa Ah, seu aniversário Pelo menos hoje Tem que tomar banho É, verdade Ah, mano A gente tem uma surpresinha hoje Morales Hoje é Não fala Não fala O modelo Só fala o que você vai fazer É, race car, né Que fala É de corrida? O que você vai fazer? Você vai comprar? Vai alugar? É seu? É emprestado? Ah, a gente vai adotar, né Uma criancinha nova aí Mais um Dá umas dicas aí Pra ver se a galera Uma lasanha Pra galera aí Esportivo dos anos 90 Esportivo dos anos 90 É 90 ou é 80? 90 Tem 80 Tem, mas não é isso Mas é 90 É, bom A gente pode falar Tem teto Isso é uma dica legal Tem teto solar É nacional Body kit Retrovisor elétrico Body kit E... É atração dianteira Será que vocês sabem Que que é ou não? Quem já voltou Quem já tiver matado Já corre nos comentários Agora pra falar Mano, é carro X Eu não aguento mais Vim pra esse lugar Liga o som Pra não dar direito Autorais É Bom, eu só acho Que a One Fifty Vai ter que fazer Uma sede na Zona Leste Que acho que em dois meses É a Trigésima quarta vez Que a gente tá vindo pra CL Pra buscar peça Pra buscar carro Pra arrumar carro Pra arrumar peça Pra buscar essa Topo, velho Nossa, procedência duvidosa Tamo chegando Que que é isso, hein? Ah Coisa louca, hein? Pô, vai tomando Morales tá perdido Aralhaço da Silva, mano Mano Morales não sabe onde ele tá Eu sei Não sabe, velho Eu vim de buzu Como que você vim de buzu, mano? Eu vim de buzu pra cá Eu parei o carro no bagulho Eu vim de buzu Por quê? Abaixa o nome desse carro, velho Mano O cara é perdidaço A gente saiu de casa À 11 horas da manhã É 3 horas da tarde A gente tá chegando, né? O cara vai ser essa Ah, essa é... Cadê? Tá aí, mano Ômegao CD Eita, puta Imagina E aí, já sabe? Que que é? Pela chave Quem manda já dá pra reconhecer, né, mano? Sei, hein? Dá pra reconhecer já ou não? Quem matou isso daí já? Quem será que matou isso aí, hein? Hum? Vamos descer um pouquinho, vai Vamos descer um pouquinho Agora já foi Agora quem não matou Não manja, mano X-Egg Lanche de ovo, mano Opa, mestre Lipezinhos, milha E a cereja do bolo Olha eles aí Eita Banco recaro, parece Fugador Cadê? Ei, leite com pira Não, só não vi, cara Dá duas bombadinhas de acelerador, só De primo, né? O volante Lodice vai entrar no lugar do original Com saque rápido Enjoado, né? Enjoado, né? Vai pôr um caixa eletrônico no carro, mano Puta, que volante saque rápido, meu Lindão O aniversário é meu e ele que ganha o presente, olha Ah, é o aniversário do cabeludo hoje E o nível do cabelos Puta, é os dois, né? Que tá sem, ó Olha isso aqui, ó Quem tiver, mano Pra vender Souber de alguém já dá um touch Ih, capuzão Tá, porra E aí, cachorro, Slave? Slave ou nem Que boa Acho que ele não gosta de câmera, mano Vou sair daqui Olha aí, agora não tem mais volta, hein, parça Agora já era Agora já era O Morales tá oficialmente lasanhado agora Lasanha X-Egg Passa bem perto Errei Aqui, ó Nós personalizamos o carro andando Andando Aqui, ó Só arrancando o filme, só Olha como é que me faz, ó Olha o para-brisa Tá suave ou nem? Aqui, ó One-fifty custom delivery, mano Tiramos o filme e o carro andando Em movimento Agora a gente vai tirar isso aqui É, por favor, arranca isso aí, vai É, mano Vem 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 Vamos com isso? Estamos almoçados, certo? Que são os comidos Estamos comidos E agora o que a gente vai fazer? Vê o peijouzinho, mano Agora é Boa, mano Tô de uneira do Moras aqui, mano Olha os caras aqui, ó Tudo atrás Fiesteira, escorteira É, mano Só os Fordão agora, mano E aí, Vitão, tá andando ou nem? Agora tá E o banco? Nossa No primeiro acelero eu tinha esquecido como ele dá a acendida, né? Fui parar aqui atrás, né? Sorte que tinha a tranquila pra me dessegurar É a puxada lá Ouve, ouve, ouve Só ouve, só, vai Aqui, ó Atenção Ai, vivei Tocinho Tocinho Mano Tocinho Cresão, velho É na toa, viu? Tá Tocinho 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 A gente vai achar que esse comando não é dele, velho. Tá só eu e o Vitão aqui, os dois outros só é holografia. A gente tá indo na onde agora? Serralhinha. Fazer o bancão do Peugeot. Não, fazer o banco não, o banco tá feito já, né? A Samarino fez, né? A Samarino meio que construiu. A gente vai na Serralheria. Serralheria é serrar o banco. Oi? Palmares. Serralheria é Palmares, parça. Palmeiras, dá-lhe porco. Porra, mas hoje não parou, hein? Moffit. É nóis.